Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Um videozinho muito foda de FIFA Onde eu vou começar aqui o meu rumo à primeira divisão Aqui nós estamos na temporada atual oitava Nós começamos geralmente na décima temporada Porém eu tive alguns problemas, várias, inúmeras, inúmeras tentativas E agora consegui acertar facecam Mais áudio, tudo bonitinho Apesar desse áudio meio robotizado aí que vocês vão ver Certo? Mas estamos aí Então nós estamos aqui com 14 pontos Na oitava temporada, é o início aqui do nosso jogo rumo à primeira divisão Então vamos aqui jogar partida, certo? Vamos aqui em buscar partidas Então estou jogando com o Barcelona, estou na oitava divisão E é isso aí que o bagulho vai ficar louco Então vamos aqui, ó Eu vou agilizar tudo por aqui, certo? Aquele formato, vou fazer duas partidas Essas duas partidas eu vou cortar os melhores momentos Vou colocar pra vocês Então vai ficar uma coisa bem dinâmica, bem legal A gameplay aí no máximo de 10 minutos Caso vocês quiserem gameplays menores Com um jogo por episódio Vocês falam aí A gente vai editando do jeito que vocês querem Então deixa aí nos comentários Aí a minha conexão é moderada Então ela acabou não achando Então eu vou fazer assim Eu vou agilizar tudo por aqui E quando eu tiver com o adversário pronto pra eu entrar em campo Eu volto com vocês E é nóis Então vamos lá galera Voltamos aqui Vamos começar aqui Real Madrid vs Barcelona Lembrando que o Tio Dato joga com o Barça Então vamos lá Vamos lá que a gente está a um ponto aí Do título da oitava divisão, certo? Opa, vamos botar esse time pra correr aí Ah, sai errado Então vai ser nesse formato aí Vocês vão falar se vocês querem dois jogos Que vai dar acho que um pouco mais de 10 minutos Ou um jogo Simplesmente Com melhores momentos Então vamos lá Opa Tirei aqui Ufa, meu Deus do céu Cruzamento ali já lindamente Tomara que eu não tome Um gol descanteio Porque o time do Real Madrid Sempre quando o cara joga com o Real Eles são mestres, hein? Cabeceiro Então agora é a hora Vai lá, masquerando Masquerando Pegou a bola Vai lançar o menino Messi Vai lançar o menino Messi Lançou Messi dominou Já comeu isso aqui Olha lá Chuta Ah, meu Deus do céu Ganhou uma dividida Ainda sobrou aqui, ó Toca por ele de novo, filho Toca por ele de novo Uh, na trave, mano Tira isso daí Olha o ataque do cara de novo Cristiano Ronaldo Para no goleiro, moleque Para no goleiro, moleque Pegando só as pedreiras hoje aqui Boa, tiramos a zaga Vai, tira isso daí Olha o Rakidit Olha o contra-ataque Olha lá Escapou duas vezes Tocou no menino Messi Messi Com toda a calma do mundo Vai para cima dele, Messi Ah, meu Deus do céu Opa Esqueceu a bola Ah, tocou muito forte, mano O cara está cagando, velho O cara está cagando Com os passos e nada a ver Uh, a zaga Muito boa ali Olha o Jordi Alba Já passou para receber de novo Olha lá Vai lançar ele Vai lançar ele É o menino Neymar Ih, tocou para Messi Tocou para Messi Messi Já soltou a bola Bola para Brusquetes Mas aí A defesa ganha A defesa Mano Que jogo horrível Nesse primeiro tempo Olha lá o Messi Para salvar o jogo Para salvar o jogo Chega chegando O Messi Vai, vai Ganha essa bola aí Boa Ganhou Não Receptação Monster Primeiro tempo Não teve muita coisa Como vocês puderam acompanhar Simplesmente Um jogo horrível Horrível Onde eu tentei apertar ali A bola O cara ficou girando a bola Para lá e para cá Porém Vamos que vamos Que o show não pode parar Vamos ver se no segundo tempo A gente consegue melhorar Quem sabe a gente consegue aquele gol E mandar aquela bola Para o fundo da rede Então vamos lá Tem essa saída overpower aqui E a saída overpower não funciona A saída overpower acabou não funcionando Mas vamos lá Vamos lá Ah, mano Era para Pensei nenhum Um cara mandou para o outro Olha lá O cara mandou a bola de calcanhar Monstra ali E agora E agora Jogada linda do cara Uuuh A defesa atira Parcialmente Sobrou de novo ali Bale Tira a zaga Olha lá Messi de novo E agora E agora Manda lá Não, Messi Manda lá, filho Manda lá, filho Faz a galinha Faz a cavola Tocou, igual É a galinha louca Caralho Futebol feio Mas o que importa é bola na rede Moleque Olha lá, Messi Pega a bola no segundo Toca e manda no fundo Dela rede Messi Messi é o nome dele E agora Contra-ataque do cara Sai goleiro Uuuh Goleiro Salva ali Neymar já recebeu essa bola Já comeu esse E gojou esse Ih, deixa seguir Deixa seguir Que a gente vai para cima dele Ó Ó Ó Ó Olha isso Vamos ver aqui Esse cruzamento Escanteio Olha lá Tira a zaga Tira a zaga Boa goleiro E aí não deu Moleque E aí deu uma vacilada A zaga deu uma vacilada ali E Bale Manda para o fundo da rede Um golaço de Bale Mas nós ainda temos aqui Esse lateral Tocou o lateral Pedrão ali Para Dani Alves E encontrou Messi sozinho E ele vai de novo Vai de novo a galinha louca Ó Samba, neném Hahahaha E é 2x1 2x1 Numa jogada muito cagada Mas o que vale é o gol Moleque O que vale é o gol Opa Opa E agora E agora Rakdite Nossa senhora Falta Marcelo quer brincar Vamos ver se na sequência O cara vai sair, né mano Hahahaha Desconectou Safadinho Moleque Sabia Seu filho da puta Estamos analisando A partida Determinando o resultado Da partida Aguarde Vamos ver o que ele fez O que ele fez Ele desconectou Se desconectou Vai ser 3x1 Para mim Que é o placar Que eles dão E automaticamente Nós ganhamos o campeonato Moleque Vamos ver Vamos ver Hahahaha Desconectou E o título da oitava divisão É nosso Moleque O título é nosso Bem galera Voltamos aqui Certo Lembrando que nós fomos campeões Da oitava divisão E agora chegou a sétima divisão Para a gente poder jogar Certo Então vamos lá Já encontramos aqui uma partida Barça vs Barça Vamos que vamos O bobinho aqui é louco O processo é lento E vamos lá Então estamos aqui na sétima divisão Já lembrando que começamos Com 14 pontos Da oitava divisão E Que golaço Que golaço Messi com a saída Overpower Messi Anda no fundo Da rede Que golaço Moleque Golaço Vai dar combate aí Antes da área Isso Para não fazer pênalti Para não fazer pênalti Entrar atrasado E fazer pênalti Não foi melhor ainda Goleiro salva Tira 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 Ah Não deu Para tirar essa bola E o Mara Entra ali Na trombadeira E manda essa bola Para o fundo da rede Opa 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 Dá ali Nossa senhora Chega chutando Chega chutando Filho Porra Mano Que jogada Foi essa Velho Ih Sobrou Hein Ah não Mano O que eu fiz ali E agora E agora Um Goleiro Defende Uma bola ali Indefensável Opa Pega essa bola aí Deixa cruzar não Tira 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 Véi Sobrou para o Neymar Que deu uma estrela Para dentro do gol Um duplo mortal Carpado ali Vamos lá Saímos atrás No placar Olha o Pedro 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 Puta que pariu Messi Chega chutando Com vontade Velho Foda que Para o meu cruzamento É muito ruim Eu não consigo fazer Um escanteio bom Aqui Vai Vai Cala minha boca Tirou a zaga ali Isso Pedro Sobra Sobra Na trave Meu Deus Na trave Meu Deus do céu Velho Vixe E agora E agora O Neymar Está comendo a bola ali Está com toda a avenida Avenida nas costas Para correr Ih Passou por esse também Agora lascou Hein Boa Vai segurando esse contra-ataque Então Dá no Neymar Dá no Messi Ó Comeu ele E mandou lá Manda lá Manda lá E faz a galinha doida Ó Ih Que golaço Não vai ver não Não vai ver não Para não aprender Não vai ver não Para não aprender Hackditch Hackditch Vai lançar quem Vai lançar o Messi Ih Lançou o Messi Perfeitamente ali Ó o Messi Tirou do goleiro E faz A galinha A galinha louca Ó o Messi É a galinha louca Faz o frango Eu não tenho nada a ver com isso Bateu cabeça A zaga ali E o menino Messi Tirou do goleiro E mandou no fundo Da rede Boa Toma essa bola de novo Ó o Messi Ih Ó o Neymar Ih É 4x2 4x2 Olha a vacilada O Neymar Manda no fundo Da rede De mansinho Que golaço Ha Agora ele foi Quer ver? Quer ver que vai dar 2 rage? Ha ha O cara deu rage De novo amigo Rage de novo Então vamos aqui Eu vou adiantar tudo O que tiver lá Naquele painel Eu volto com vocês Mostrando aí A nossa progressão Monstruosa Com os 2 raids Em 2 partidas Chupa mundo Olha lá Ganhamos 3 pontos Pelo raid Do Safa Jail E agora vamos aqui Em sair Certo? Sair novamente Bem voltamos aqui Como vocês viram Começamos na 8ª divisão E estamos aqui Na 7ª divisão Como vocês podem ver ali Certo? 7ª divisão Temos 3 pontos 9 pontos 9 jogos restantes Ainda faltam Com 8 pontos Nós saímos Da zona de relaxamento Com 14 pontos Nós conseguimos Passar para a próxima temporada E com 17 pontos Nós alcançamos o título Então é isso Gostou? Deixa aquele like Aquele favorito Para ajudar na avaliação E na divulgação Não era inscrito no canal Gostou do que visto Se inscreva Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui!